Bom dia, meu povo! Que Deus abençoe a sua vida neste domingo maravilhoso, domingo em família. Estou indo agora para uma reunião de um projeto que é um pouco recente, que é a Associação Renascer no Vale, que é um projeto que nasceu do coração do Gésio. E eu fui convidado para poder participar, que é um projeto maravilhoso para ajudar o jovem e adolescente para tirar das ruas e também para poder tirar das drogas. E é um projeto que vem aí para poder abraçar essa crassa aí do jovem e adolescente. Então estou indo para uma reunião e que Deus possa abençoar e que realmente podemos fazer um grande trabalho aqui no nosso bairro, aqui onde hoje eu moro, aqui no bairro da Margarida. Mas vai abrangir tudo, é um projeto que vai abrangir todos aqueles que necessitam e precisam de ajuda. Então a Associação Renascer no Vale. E que nós possamos a todos, juntos, nós podemos ajudar a tirar o jovem e o adolescente das ruas e poder ajudar e dar uma vida melhor para cada um. Porque juntos com Cristo somos o mais forte. Isso é fortíssimo. Que Deus abençoe a todos poderosamente. E aí E aí